Salve, salve galera aí do meu canal Tamo junto aí, pomar um pop-it aí Para hoje, né? Quarta-feira, 15 de setembro de 2020 Bom, esse jogo aqui eu tô mostrando pra vocês aí que começou ontem Porque esse negócio de fazer todo jogo num dia só Vocês tão pensando em ficar rico num dia só E não é assim que funciona Hoje, ganho pouco, mas continuei ganhando Melhor do que tentar ficar rico num dia e ficar pobre em uma hora de relógio Então, vamos pra cima Campeonato inglês, segunda divisão Brandoff, Brentford contra o Preston Aí eu fui aí no Brentford pra ganhar em casa É um time bom, danado aí, um bom time Ele ganhou uma ordem de 1,44 Comecei ontem, eu fiz nove times Joguei dois reais pra 78 Joguei dois reais pra 78 Pra 156 Sendo que esses nove times eu já ganhei dois Então só falta um sete, comecei ontem Peguei ao vivo ontem o Benfica E o Gil Vicente Então vamos lá, Brandoff Brentford Champions League é da segunda divisão inglesa Jogando em casa É, Premier League O Wolverton Jogando fora, é um time maço Se você não confiar nele ganhando Você vai nele ganhando ou empatando na dupla chance É um bom time Que é Premier League Você joga também no Manchester City Pagando 1,16 É pouco, mas no bolo aqui Aumenta um pouquinho O campeonato italiano Você vai no Napoli Jogando fora Ganhando Milan e Parma O Milan ganhando Dentro de casa Roma ganhando Vila Verona e os Juventus E aqui eu tenho outras apostas aqui também Que eu já tinha feito antes Que eu Esses aqui também São 13 times Que vai terminar Sabe que dia? É, dia 16 No caso amanhã Porque Não adianta você forçar Em um dia só A não ser que você fosse De dois, três times Você tem a capital De giro aí Para arriscar Mas eu não aconselho Eu aconselho você pegar Os três times De um dia só O time que você sabe Que tem 90% De chance De você ganhar Porque a zebra conhece Você não tem fórmula Para isso, né Para a zebra Aí Mas é o que acontece Aí você vai No Benford De novo Campeonato Noureguês O Boldo Um time maço lá O Molde Jogando em casa O Boldo Jogando em casa Aí eu vim para o Volvos Também Eu insisti nesse Volvos ganhando Que eu acho Que ele não vai perder Para esse time O Napoli Milan Aí você vai Para o Campeonato Suíço Time bom lá Young Boys Tim maço E aí você repete Roma Juventus Só que aí Amanhã dia 16 Tem um time da Suíça Um que está Se eu não me engano Ele é o primeiro colocado lá Que ele está batendo Todo mundo Já bateu no Basel Já bateu no Young É o Gallen Jogando em casa Contra o Luz E Atlético de Madrid Jogando fora Pagando uma ordem Dessa aqui De 2,25 Não sei nem por que Está pagando isso aí Não sei se ele está Classificado Para alguma coisa Ou não Mas Vale a pena Arriscar aí Viu Aí veio Valença E o Barcelona Amanhã Aí joguei 2 reais Para 700 Ordem A cotação Sabe para quando está 351 Aí o que você faz Está com medo De jogar nos 13 times Pega os que estão Jogando em casa Aqui O Brentford Bold O Napro Eu acho que Mesmo jogando fora Ele é o favorito Mas se você não quiser Arriscar no Napro Você vai no Milan Young Boys Amanhã Roma Young Boys é hoje Roma Juventus Pronto Você faz o que 1 Juventus vai jogar fora Sassuolo Não pode confiar Muito no Juventus Hoje não Porque o Sassuolo Aqui o certo É a partir De acima de 2,5 Aqui Campeonato Italiano Sassuolo E Juventus O certo Aqui é acima De 2,5 Porque o Sassuolo Tem uma média de gol Muito alta O Juventus Também E quando Toma 1 Aqui Normalmente Ele não O time que se Tranca não Ele vai para cima Então é isso aí Galera Esses são os palpites De hoje O bilhete pronto Como você vê Os mesmos bilhetes Que eu passo para vocês Os mesmos que eu tenho Tenho aqui 11 times também Como eu falei a você Tudo múltipla Porque aqui Não é para você Chegar até o fim Você vendeu Os mais difíceis Aqui ó Venceu os mais difíceis Parte para outro Agora se você ver Que está bom para você Você continua Seu bolso é que manda E aqui Num aplicativo Da Betbull Eu botei Brentford Bodo Mod Milan Young Boys Só peguei Como eu falei Só os times Que vai jogar em casa Ó Barcelona Valência Amanhã Esses três times Aqui ó Galo Valência E Barcelona Amanhã Se eu ganhar Daqui para cima Porto Hoje aí ó Eu joguei no Porto Aqui Mas o jogo é escada Aqui é o certo Um jogo aqui Acima de um e meio Dupla chance Porto Roma Só peguei os times Jogando em casa Como vocês podem ver Peguei os meus times Que eu já seleciono Porque o Milan Perder para esse time Aqui pode se aposentar Porque Deu testa com o Napoli Deu testa com o Juventus Acabou com o Juventus E perder para o Parma Aqui Tomar no furico dele Então O Young Boys Aqui É um bagaceiro Aqui ó Bicho soltão Mesmo Calo doido E aí Vocês podem fazer isso aqui Eu fiz aqui ó Onze times Mas só os favoritos Ok Joguei dois reais Uma ordem de sessenta e dois reais Quer dizer o que aqui Essa ordem Essa cotação aqui De sessenta e dois Quer dizer o que Se eu jogar Se eu jogar Dez reais aqui Vira seiscentos e vinte reais Seiscentos e vinte e oito reais E trinta centavos Tá entendendo Mas Como é muito time Não vale a pena Arriscar com Um valor alto Você arrisca com pouco E quando chegar Numa média de valor Você desiste Se você quiser Se você ver Que dá pra você Que confiança Você pode ir Mas Separei esses times Tudo aí Pra vocês verem Que é um time em batedeira Aqui ó Vou repetir de novo Brent Ford Segunda divisão inglesa Jogando em casa Boldo da Noruega Molde da Noruega Jogando em casa Milan Campeão italiano Suíça Young Boys Itália Roma Portugal Porto Flamengo Ganhando Fluminense Hoje E aí amanhã Você Pra inteirar o dinheiro Você bota o Galer Ganhando em casa Que é o jogo De treze e meia Dá tempo de você pensar Se você vai desistir Ou não O Valencia Que é quatro horas Então Você pode garantir Um dinheiro Pra amanhã já Aí eu joguei Dois reais Vencer dois times Mas vencer dois times Tudo bem que tá pagando um pouco Achei que a ordem Tá descorreta aqui Mas eu deixei quieto Não vou desistir Você vê que é os mesmos times Nem tudo aqui ó Fiz esse porque esses Onze times aí Eu acredito que ele vence Principalmente esses aqui ó Benford Inglaterra Champions League Isso aqui é a segunda divisão Se você for ver ele aqui ó Olha como ele é Você vai no boldo Você olha o boldo Olha como é o boldo Você vai no molde Time bom da Noruega Você vai lá Olha Olha como ele é Bom todo Aí você vem pro Milan E se você tiver Um dinheiro legal Você investe logo nesses Seis primeiros times aqui ó Seis primeiros times É Esses seis Do Roma Young Boys Da Suíça Milan Molde Bolde Só aqui ó Vou dizer a você Quanto é que vai dar Essa ordem aqui ó A dez reais Você vem aqui Você vem aqui Vai dar um pouco mais de passinho Você vai dobrar mais do que Você vai Acho que aqui vai dar Pra mais de sessenta reais Mas você tá ganhando dez Você tá ganhando cinquenta contas Você tá ganhando Quinhentos por cento em cima Do dinheiro que você vai investir Ó Foi O embaraz Uma 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 e Young Boys e aqui fica a critério mas se você não quiser ir num porto você vai no Flamengo que o Brasil todo hoje praticamente é Flamengo se jogando 10 reais vai pra 123 reais dependendo da casa que você da banca que você está apostando eu não vou fazer esse jogo aqui porque eu já fiz esse jogo aqui, não valui 12 reais só que eu fiz diferente botei arrisquei mais porque quando chega antes do jogo do porto se eu quiser desistir eu já desisto, porque o esporte não é otário não não pense que o esporte é otário não, esse time não tem confiança não então esses aí irmão foram no palpite para hoje quarta-feira dia de bons jogos jogando em casa ganha se quiser e se tentar porque só ganha quem joga um abraço para vocês aí boa sorte good luck